Oi pessoal, mostrar pra vocês essa mandala que eu fiz, a encomenda foi de um amigo mineiro que pediu uma mandala em homenagem ao Espírito Santo, ou que contivesse esse tema. E aí me veio a lembrança da festa, das festas de folias de reis em Minas Gerais, entre o Natal e o dia 6 de janeiro, onde o pessoal passa nas casas, aí se oferece pra eles cachaça, comida, biscoito, e aí eles cantam e passam com o estandarte, com a bandeira do divino. E é super bonito, porque as pessoas se benzem com essa bandeira, e benzem a casa. E aí eu fiz esses temas bem mineiros, coloridos, e coloquei três cores de fundo, o vermelho, o amarelo e o azul, simbolizando as três forças primordiais, poder, sabedoria e amor. Enfim, dá pra filosofar bastante nas cores. E nas flores eu coloquei rosas, lótus e hibiscos, que também são flores. O lótus é bem a espiritualidade, a rosa é o coração, e o hibisco é o instinto, a sexualidade, as forças mais básicas. Então, uma mandala bem feminina de equilíbrio, e também é uma homenagem ao Divino Espírito Santo, simbolizado por essa pomba no meio. E essas cores, que saem como se fossem fitas, simbolizam os dons, cada cor é um dom do Espírito Santo. Espero que vocês gostem, aceitem encomendas, tá bom? Um grande beijo a todos! Um grande beijo a todos!